Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a palavra para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditado. Na certeza da presença do Senhor, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, e capítulo 13, de 1 até o 13, que vai nos falar assim. Aspirai aos dons superiores e agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos. Ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa ou como símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens e sustentos dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará, as profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência afindará, a nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecereis totalmente, como eu sou conhecido. Por ora, subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, São Paulo hoje vai falar a essa comunidade de Coríntios sobre o amor verdadeiro. O amor que Deus realmente quer que eu e você tenhamos no nosso coração. E ele vai falar também da importância deste amor. Que o amor está acima de todas as coisas. Ainda que eu falasse em outras línguas, ainda que eu falasse em profecias, ainda que eu falasse tantas e quantas coisas de conhecimento da palavra de Deus, se eu não tiver o amor, de nada valeria. É interessante isso para nós hoje. É bom para nós raciocinarmos, pensarmos dessa importância de uma palavra tão pequena, mas tão importante para a nossa salvação. Amar. Eu preciso na minha vida, na minha vida aqui na Terra, entender que eu preciso primeiramente amar a Deus. Eu preciso me amar e eu preciso amar o próximo. Se eu não tiver esses três amores na minha vida, esse entendimento de que o amor precisa estar envolvendo-me todos os dias e em todas as situações, eu vou perder a santidade e eu vou perder o céu. Não tem como, meus irmãos, eu ficar separado do amor e simplesmente fazer aquilo que eu quero. Estar separado do amor e fazer o que é humano, pela minha justiça, por aquilo que eu quero, que eu acho, que eu penso. Não. O Senhor quer nos ensinar hoje que o amor está acima de todas as coisas. E aqui Ele vai nos falar as pirais aos dons superiores. E agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos. Quer dizer, buscar e ter os dons. O dom da profecia, buscar e ter o dom de línguas, buscar e ter o dom de cura, buscar e ter os dons que vêm do alto. Mas eu vou te ensinar que acima desses dons, o amor tem que prevalecer. É interessante isso para mim e para você. O amor que Deus derramou através do Espírito Santo. Eu preciso receber do Senhor para bem viver aqui nessa terra. O amor que Deus quer que eu e você conheçamos é o amor que Ele tem por nós. O amor que Deus quer que eu e você conheçamos é o amor que Jesus tem por mim e por você. Quando olha para nós como pecadores, quando olha para nós nas nossas misérias, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, quando nós estamos no pecado, Deus olha para nós com olhar de misericórdia e de amor. Então São Paulo vai falar essa comunidade. Não deixe de ser crianças, comece a ser adultos na fé. Então amem mais. Deixe de ser crianças, comece a ser adultos na fé e façam o melhor que vocês têm, que é amar. Que aquilo que Deus fez, o que mais Deus fez e faz para nós, meus irmãos, é nos amar. É o Deus da misericórdia que olha para as nossas lutas, que olha para os nossos pecados e sempre está ali nos esperando, sempre está ali falando para mim e para você. Olha, você está errado. Olha, você está andando em tal caminho. Mas mesmo assim eu amo você. Eu não amo o pecado que está em você, mas eu amo você. Meus irmãos, no dia de hoje o Senhor vem nos convidar, falar que a caridade jamais acabará. A profecia desaparecerá, o dom das línguas cessará, o dom da ciência vai acabar. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Somente o amor de Deus é perfeito. E aqui a palavra de Deus vai falar algo interessante para nós. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecereis totalmente como eu sou conhecido. Meus irmãos, o Senhor nos chama hoje a buscar abrir o nosso coração para o amor dEle, para que nós possamos buscar a perfeição em Deus. Porque um dia nós vamos ver Jesus Cristo face a face. Hoje os nossos pensamentos ainda são confusos. Hoje a nossa vida ainda nós não temos, digamos assim, a clareza verdadeira do céu. Nós não podemos ver a face de Deus. Nós não podemos enxergar o mundo espiritual 100%. Mas o caminho para nós chegarmos a este mundo, para nós chegarmos a esse entendimento, para nós chegarmos a 100% de perfeição, ele vai passar por este amor. Aqui, São Paulo vai falar que por horas subsistem a fé, a esperança, a caridade. As três. Porém, a maior delas é o amor. E eu só vou um dia chegar no céu se eu aqui na terra amar. Eu só vou um dia chegar no céu se eu aqui na terra tiver o coração cheio de amor. E o que é o amor? O amor é o Espírito Santo, que é derramado em nossos corações. O amor é este amor de Deus, que Deus coloca em nossos corações, para que nós possamos ter transformados aqui na terra. É isso que São Paulo está nos oferecendo hoje, e nos clamando e chamando eu e você para viver. Busque amar, busque o verdadeiro amor, que é o Espírito Santo, que é Deus. Então que esse próprio Espírito Santo, meus irmãos, possa hoje te incomodar, selar você, que você sinta o desejo de amar verdadeiramente a Deus, a você e aos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.